Música Rapaziada, rapaziada, na disciplina, antes da putaria, vamos completar a rima. Nós temos que ser educados, nós temos que ter etiqueta. Quando se vai pedir pra gato um pouco, muita educação, muita etiqueta. Quando se vai pedir pra gato só um pouquinho. Tô estafado, meu dia foi estressante. Eu vou ser mal educado, eu vou ser deselegante. Eu não vou pedir licença porque elas tão gostando. Isso não tá bom lá, não tá só no bocarrado. É isso aí, amor. E aí tem seleção que quem mata nessa porra são as meninas! As meninas! Atenção meninas! Para começar a farra, com poder em pinapumba e continuo! Sarra, vai! Sarra, sarra, sarra! Sarra, sarra, sarra! Sarra, sarra, sarra! Que beleza, hein? Sarra, 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 vai meninas! Sarra, 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 sar 3, se continuar assim, vou comer todos vocês. Meninas, ao meu comando!